Dorme, meu menino Uma estrela da Alba Já a procurei e não a vi Se ela não vier de madrugada Outra que eu souber será para ti Outra que eu souber será para ti Outra que eu souber será para ti Outra que eu souber na noite escura Com o teu sorriso de encantar Ouvirás cantando nas alturas Trovas e cantigas de embalar Trovas e cantigas de embalar Travas e cantigas de embalar Antigas muito belas Afina a garganta, meu cantor Quando a luz se apaga nas janelas Perda a estrela da Alba Perda a estrela da Alba Pequenina Se outra não vier para render Dar-me quinta à noite É uma menina Deixa-a vir também adormecer Deixa-a vir também adormecer Ouvirás cantando nas alturas Ouvirás cantando nas alturas Ouvirás cantando nas alturas Ouvirás cantando nas alturas